Imagine viver em um país onde o acesso à saúde e à educação é dividido de acordo com a cor da pele. Pois era assim que vivia a população da África do Sul durante o Apartheid, um regime que separou negros e brancos entre 1948 e 1994. Mas existiam pessoas que lutavam contra essa situação e Nelson Mandela foi uma delas. Por sua luta contra o sistema, ele foi condenado à prisão perpétua em 1964. Depois de 27 anos na cadeia, Mandela foi libertado por causa de uma grande campanha internacional. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1993 pela sua luta contra o regime de segregação racial e, no ano seguinte, tornou-se o primeiro presidente negro do seu país. Segundo ele, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E informação de qualidade em apenas 60 segundos, só aqui na UNEC TV.